A menina de 11 anos que engravidou depois de ser estuprada pelo padrasto deu à luz em um hospital da capital do Paraguai. O bebê pesou 3,5 kg. A mãe, que pesava apenas 34 kg no início da gestação, vai ficar 72 horas em observação. O padrasto da menina está preso. A mãe dela também foi detida e acusada por omissão. O caso gerou comoção e chamou a atenção das Nações Unidas. Também houve polêmica por causa da recusa das autoridades paraguaias em permitir o aborto. Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância manifestou preocupação pela desproteção das meninas paraguaias que sofrem abusos sexuais.